Olá pra você ligado aqui na EA Sports, falamos diretamente do Vanda Metropolitano na capital de todos os espanhóis aqui em Madrid. Eu sou o Guga Vilani e aqui na cabine comigo Caio Ribeiro. Hoje vamos levar pra você todos os lances, jogadas desse grande jogo. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Tira, é agora, faz! Pro gol, bateu! Defendeu o goleiro, a tensão tá viva! Pressão, recupera a bola no ataque.